Uma boa notícia para quem sempre precisa ir à farmácia é comprar medicamentos dos mais variados tipos. Com a decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal mudou a cobrança de impostos em cima desses produtos. A redução pode chegar até 2,59% para o consumidor final. A reportagem está aqui, pode balançar. Na hora de comprar medicamentos, você dá aquela pesquisada básica? Eu pesquiso muito. Não é só a farmácia, não. O lugar é que a gente compra as coisas para comer também, entendeu? Porque o salão está muito pouco, né? Eu tenho o hábito de pesquisar. Como empresário, como comerciante no mercado de trabalho, a gente vê essa diferença de preço de R$ 1,00, R$ 2,00, já faz uma diferença enorme. Então eu sempre dou uma olhada. Eu confiro, olho os preços, às vezes olho pela internet, preços também, mas sempre conferindo, sempre olhando. Eu, particularmente, não fico indo em várias farmácias. Eu já vou naquela. Só se não tiver o produto, aí sim eu busco um segundo plano. Não, não tenho o costume de pesquisar. Eu chego e, na melhor opção que tem para me comprar, eu vou lá e compro. A redução gradativa atende a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que mudou a cobrança de impostos de diversos medicamentos, com a desoneração do ICMS e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Segundo a Anvisa, a medida foi tomada a fim de equilibrar os custos do setor farmacêutico de clientes. Agora, alguns medicamentos terão uma redução de até 3,49% nos preços de fábrica e de até 2,59% para o consumidor final. Uma pesquisa do IBGE aponta que o gasto com remédios pelas famílias brasileiras representa 33,7% do total das despesas. Agora, a medida vai impactar cerca de 3.100 medicamentos, um alívio para quem precisa. Marcela conta que gasta em torno de R$ 600 com medicamentos ao mês e para tentar economizar, estudante sempre pesquisa na hora de comprar. Para tentar economizar um pouco, eu costumo sempre pesquisar, fazer uma pesquisa entre quatro farmácias que eu tenho costume de comprar, faço essa pesquisa e também costumo comprar pelo site, que às vezes também acaba saindo mais barato. Essa redução é muito positiva, porque a gente passou recentemente por dois aumentos seguidos. Aumentou, eu acho que cerca de menos de um ano, depois teve outro aumento. E como tratamento, pelo menos de algumas doenças, são tratamentos multidisciplinares, que não é somente o uso de medicamentos, a gente precisa arcar com vitaminas, com às vezes algumas consultas que não estão pelo plano de saúde, atividade física, outros tratamentos. Então, assim, ajuda muito nos outros requisitos do tratamento. Nessa farmácia, o proprietário está otimista com a redução dos preços. Para ele, o consumidor já está sentindo esse efeito. Tem sido positivo para todo mundo, tanto para quem negocia, para quem consome, para o consumo, porque é uma instabilidade, se chama instabilidade na negociação. O consumidor já pode sentir isso. Eu pego, por exemplo, uma losartana que antes vendia R$ 5,00, hoje a gente, R$ 5,99, hoje a gente consegue praticar ela, pague dois, leve quatro, correto? Então, isso aí o consumidor já sente o efeito de conseguir um tratamento para a sua necessidade cabível no bolso.